Se alguém me perguntar por mim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço E se quiserem saber, se volto, diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho uma madrugada como companheira A saudade me dói, meu peço dói Eu estou na cidade, eu estou na cabela Estou por aí sem mim, sem bola Se alguém me perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro, em qualquer cutiquinho Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço E se quiserem saber, se volto Dizem que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho tão muitos amigos, eu sou popular Tenho uma madrugada como companheira A saudade me dói, meu peço dói Eu estou na cidade, eu estou na cabela Estou por aí sem mim, sem pensar nela Se alguém me perguntar por mim A saudade me dói, meu peço dói